e aí galera e meu povo mais uma vez pessoal tô gravando um vídeo aí para vocês beleza pessoal mostrando para vocês aqui a ponta que a gente fez aí pessoal fizemos no domingo aqui pessoal chovendo bastante né muita chuva aí precisa nem aguar né nem a gente tá jogando uma aguinha nem precisa jogar chovendo direto graças a Deus né agradecer a Deus em primeiro lugar por tudo sem ele nós não somos nada né agradecer a ele que é o criador de todas as coisas é hoje pessoal a gente tá me dando uma ajeitada aqui tem eu tenho um menino ali mostrar para vocês então ali a uma cavada ali chegar naquelas pedra lá pessoal e aí a gente vamos colocar faz estamos fazendo um lado aqui de cavando na enxada né aí estamos cavando aqui para a gente passar de moto pelo menos um lado né a gente estão fazendo com mais ou menos cinquenta centímetros mil metros né cinquenta centímetros aí vamos fazer meio meio depois nós faz mais meio do outro lado vai ficar uma largura boa aí beleza pessoal aí estamos fazendo ali eu vou mostrar para vocês um pouco e chovendo bastante pessoal para a gente passar de moto aqui aí tem uma parte ali que tá aqui foi aterro né foi colocada aterro aí tá afundando um pouco né tá bastante mole a gente vai passando de moto vai afundando a moto vai se escando tem uma subidinha ali é um do menino então mostrar para vocês aí pessoal beleza acompanha aí se inscreva no canal pessoal sei que não é inscrito seja bem-vindo ao canal aí mostrando de tudo um pouco para vocês tá ok pessoal acompanha um pouquinho o vídeo aí você que tá inscrito muito obrigado a todos vocês e vamos para o vídeo pessoal manda aí o seu joinha manda aí o seu like vamos lá e aí e aí pessoal vou mostrar para vocês aqui ó que a estrada Zinha que foi feito um aterro Zinho aqui é o que a gente tá fazendo aqui ó e fazer os dois lados assim não tão fazendo logo esse né vou esticar de uma linha Zinha aqui para tirar uma base tirar uma base Zinha aqui e aí aqui pelo mais ou que é um equipamento com 50 centímetros né então mexendo de um forro de areia pessoal embaixo aí depois vamos colocar as pedras por cima beleza que a areia já dá um reforço bom embaixo né evita de afundar aí tem esse outro lado aqui depois a gente vamos fazer aí pessoal aqui para passar de moto aqui é é bocado hein aí estamos fazendo aqui ó já estão cavando aí ó mas já tá na luta aí cavando aí é cave mesmo aí com força é o granjão aí vamos lá mas carrinho de areia aqui já esperando aqui mostrar aqui ó as as pedra para vocês aqui ó tem bastante pedra ainda as pedra a gente vamos colocar ali pessoal essas pedra maior a gente tá um buraco mais fundo né colocar elas aí se estrada aqui é que sai pega principal ali para sair lá na sede aí pessoal a ponto lá pessoal vai fazer isso aí vamos fazer até a ponte beleza esse barra aqui é muito liso a gente tem uma descidinha aqui ó a gente tem que fazer esse serviço aqui colocada a boeira ali no outro vídeo como vocês viram e é isso aí meu povo daqui a pouco eu mostro mais para vocês beleza e aí pessoal já tá vai chegando ali ó e aqui vai uma cavada assim aqui tem um bueira aqui pessoal colocado a gente vamos dar uma ajeitada aqui né para não deixar a boca da bueira tupi de mato né aí vai vir outra bueira para que ainda pessoal em outra bueira aquela maior naquela mamila maior aí vai ser colocada aqui de lado pessoal vamos abrir essa levada aqui ainda vamos organizar aqui a gente passar aqui o inverno aqui tranquilo beleza pessoal e aí pessoal já espalhei a areia pessoal eu tô tomando as pedras ali e tirar aqui essa linha aqui pessoal para ficar melhor de fazer o serviço só um porrada de pedra até lá pessoal tá bacana né e aí e esperar assim aqui ainda vamos fazer até ela naquela árvore salia e pedi de azeite e vamos fazer até lá no pé não por causa do aterro né que vai vir a índia começa a colocar as pedras aqui pessoal é isso aí meu povo achar para vocês um pouco aqui como tá ficando beleza pessoal eu queimarei aqui eu tô colocando aqui umas pedras aqui depois vem com uma marretinha batendo tá tá mas batidinho aqui ó pra vocês aí que a não é quer fazer o outro lado também assim pessoal de pedra e aí meu povo a gente sempre temos que tá ajeitando aqui né nossas estradas né tá Pra gente não tá Passando aqui com dificuldade Tem bastante pedra ali pessoal Vai dar pros dois lados Aí meu povo Tá bastante dobrado pessoal Tá vindo temporal aí de chuva É isso aí Tá ficando um negócio bacana né pessoal A gente anda aos poucos Fé em Deus É isso aí meu povo Finalizando o vídeo por aqui O vídeo vai ficar muito longo Tá ok pessoal Muito obrigado a todos vocês aí Assistindo esse vídeo E Deus de Final de semana abençoado aí pra vocês Grande abraço pessoal Até mais Até o próximo vídeo Se Deus quiser É isso aí meu povo Tchau 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 Obrigado.